Receita que só leva três ingredientes. O primeiro, o camembert, que é esse queijo aqui tipicamente francês, que tem um sabor pronunciado, é bem cremoso por dentro, derrete super bem e é coberto desse bolor branco que não precisa retirar. O segundo, a massa folhada, que é a massa do croissant francês. Esse aqui você compra ele pronto. E a geleia de pimenta. Para a massa folhada não colar ao prato, só precisa passar um pouco de manteiga ou azeite de oliva. Bem no centro, o primeiro camembert. Agora uma colher super generosa de geleia de pimenta. E esse segundo pedaço de massa folhada, por cima dos seus camemberts. Por último, para ajudar a massa folhada a dourar no forno, vamos utilizar uma gema de ovo e adicionar algumas gotinhas de água para ele ficar mais líquido e fácil de passar sobre a sua massa. E agora precisa ir no forno pré-aquecido em torno de 25 minutos. O que vai acontecer? A massa folhada vai crescer, vai estufar, parecendo um croissant. E dentro a geleia de pimenta vai derreter juntamente com o camembert, os dois se misturando. O nosso camembert está assando ao forno, então vou preparar a sobremesa. Você só precisa de 200 gramas de um bom chocolate amargo. Aqui eu já quebrei ela em pedacinhos. E vou derreter em banho-maria. Precisa também de 125 gramas de manteiga sem sal. E agora que o nosso chocolate e manteiga estão derretidos e eu deixei esfriar por dois minutos, eu só preciso acrescentar dois ovos inteiros. Os ovos incorporados à massa, precisamos juntar 100 gramas de um bom açúcar branco. E por último, três colheres de farinha de trigo. Difícil, não? Receita pronta. Ela só precisa ir ao forno pré-aquecido, dentro de uns potinhos que precisam ser untados, com um pouco de manteiga e de farinha. Agora, ele só precisa ir no forno pré-aquecido, 250 graus, por 10 minutos. Não deixe ele ficar muito, porque o meio tem que ficar derretido. Eu vou formar a forma, baby. Me, 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 vou ficar. Está todo limo para ficar. Eu vou te, eu vou te dizer.